Pneumotórax, febre, hemoptise, dispineia e suores noturnos, a vida inteira, que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico, diga trinta e três, trinta e três, trinta e três, respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito, infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o Pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Pneumotórax, poema de Manuel Bandeira. Para quem ainda não sabe, Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. É considerado como parte da geração de 1922 do modernismo no Brasil. Nasceu no dia 19 de abril de 1886, em Recife, Pernambuco. Faleceu em 13 de outubro de 1968, no Botafogo, Rio de Janeiro. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispineia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Manda eu chamar o médico. Diga 33. 33? 33? 33? Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar o tango argentino. Gosto também desse poema? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Literatura, política, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo chuta e misturado. Como a própria vida. Obrigado. Pela força. Renda básica universal. Já. O dinheiro não é dos governos. É do povo. Que paga imposto em tudo que consome. Lula. Lula.